Música Hora de falar de beleza de cabelo direto aqui da Finutrato Vocês que sabem que a Finutrato, além de distribuidora desses produtos maravilhosos Também vende aqui na loja E hoje eu estou com a Janaína Janaína, quem é que diz que tu é mãe da Marcele? Vocês acreditam que a Janaína é mãe da Marcele? Quando eu vi ela a primeira vez eu achei que fosse irmã da Marcele Ai, que coisa boa isso Será que são produtos aqui no trato? Pode ser Pode ser Não é aquele primer maravilhoso Não, eu acho que é genética Porque mãe e filha, ó, arrasam E hoje a gente vai falar desse, é um Botox capilar Isso é um esmalte para cabelo Que eu e a Marcele usamos Pois é, por isso que elas tem uns cabelos assim, ó, lindos Dizem que quem usa isso aqui, sai um churrisqueiro e não arrepia, né? Verdade, me vicia Janaína, aqui diz que é esmalte de cabelo, é um Botox capilar Na verdade, o que é esse produto milagroso aqui? O esmalte de cabelo é um redutor de volume Tá Digamos que ele é uma semi-escova progressiva Eu até aconselho ele a intercalar com a escova Ah, tá, claro Então isso aqui, ó, gente, o legal é que a gente mesmo pode passar em casa, não é? Também O salão pode usar, mas é um produto que tu pode comprar e passar em casa com toda a segurança Quanto tempo ele dura no cabelo quando a gente faz a aplicação? Em média, 30 lavagens 30 lavagens E ele tira aquele volume, tira o frizz Deixa o cabelo bem alinhadinho, né? Bem alinhadinho É, e eu posso dizer, porque eu vi a demonstração desse produto Na Vick, filha da Graça Brenner E o cabelo dela ficou incrível Mas, se a Marcele e a Janaína usam esse produto Eu acho que não tem propaganda melhor, não é? E é super fácil de passar Quanto tempo de aplicação? Ele age 10 minutos no cabelo Tá Então deixa só 10 minutinhos Só 10 minutos Depois tem a função de chapar e secar Claro Mas o que a gente faz normalmente? Normalmente É claro que se aplicar ele num salão Qualidade, né? Claro É melhor, ele vai ter uma durabilidade bem maior, né? Mas a gente pode aplicar em casa Pode, pode sim, deve Não, e você sabe o quanto que custa isso aqui? Dá pra dizer Dá, né? Quanto? Em média 30 reais 30 reais E a gente encontra aqui, ó Na Fino Trato Tu vai aplicar todo o potinho Ou ele dá pra mais aplicações? Não, no meu cabelo dá 3 aplicações 3 aplicações O pequeno Bem usado, bem usado E esse aqui é apenas um dos produtos pra cabelo que vocês têm, não é? A Janaína A pessoa chega aqui e com certeza eles vão avaliar o teu cabelo e ver qual é o produto ideal pro teu cabelo Esse é um dos produtos que é o Botox Capilar Tem certeza que muita gente vai querer ele Porque com esse clima que a gente tá e essa umidade E a tendência é só aumentar agora É só aumentar Ninguém merece, não é? Gente, a Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II, número Janaína 1534 1534 A loja ainda não tem identificação Mas é só você apertar aqui no porteiro eletrônico Que é aberto o portão A gente entra Compra com toda a segurança E aqui a gente encontra tudo aquilo que as mulheres amam Opa Sapato Acessório E coisas pra cabelo Obrigada por hoje Obrigada por hoje